Boa tarde fiel chegamos mais uma vez e olha com uma boa notícia talvez hein chegamos com uma notícia legal Corinthians antes de tudo já se inscreva no canal deixe seu comentário sua opinião da notícia que eu vou trazer agora aqui ó escreve aqui embaixo e claro né qual qual a sua opinião é mais importante de tudo mas se inscreva no canal sininho de notificações todos para que você receba as notificações não só dos nossos vídeos como das nossas lives e hoje claro live às 10 e 40 hoje nós fizemos 11 e 10 né às 11 e 10 da noite nós vamos aí trazer o resumo do dia do Coringão tudo que rolou durante o dia do Corinthians você saberá aqui no canal enquanto você se inscreve no canal deixa lá no sininho de notificações eu vou rolar uma vinheta aqui do canal para que você se inscreva dê tempo para que você não perca e olha que eu tenho uma notícia uma bomba hein bomba preste atenção vamos lá a gente se inscreva no canal É isso aí. Bom, é o seguinte, atenção fiel, atenção, muita atenção na informação que nós vamos trazer agora. Corinthians já tem números e JJ já sabe qual o valor. É fiel. Timão, proposta ao português, 1 milhão e 800 mil reais mensais para a JJ, a sua comissão técnica para treinar o Timão. Bom, três anos de contrato, pode ser só dois, né? São pontos que a gente precisa acertar entre dois e três anos de contrato. O Duílio provavelmente vai oferecer até o final do seu mandato, que é 31 de dezembro de 23. Ou pode ser que vá até 2024, o contrato com o Jorge Jesus. Salário, 1 milhão e 800 mil reais. Vai dar na casa aí de 3 milhões e meio de euros mais ou menos por ano. Lembrando que ele pediu 6 milhões para o Atlético, o Poucuri sempre falou que aceitaria 4 e aceitaria bater um papo. E aí esse papo está chegando em 3 milhões e meio. A coisa caminha e hoje tem uma reunião aí, pelo que estou vendo, através de videoconferência. O Corinthians nega, óbvio. Quem me passou essa informação foi uma pessoa do Mercado da Bola. E ele falou, Marcão, vai rolar. Vai estar os empresários, o staff do JJ. O JJ provavelmente participará também. E pelo lado do Corinthians, o presidente do clube. O presidente do... E parece que, se não me engano, o diretor financeiro também deve participar. Deve rolar também o Rolo Grácia, que é do marketing. Com certeza deve até para esplanar o projeto Corinthians. Bom, esse é o aspecto, o primeiro aspecto. Segundo ponto. JJ gosta e entende que treinar o Corinthians é treinar novamente o time de massa. Conhece o time do Corinthians. Aprovou os jogadores que aqui estão. O time titular, sem dúvida, os jogadores renomados. Creio que pedirá mais alguns jogadores. Isso não está descartado. Até para que ele dê o elenco da forma que ele pretende trabalhar. O que tem a favor do Corinthians? Um contrato longo de dois ou três anos. O português gostou. O trabalho a médio e longo prazo. O que pesa contra o Corinthians neste momento? O primeiro ponto é acertar essa questão contratual. Mas o que mais pega é que o JJ gostaria de assumir um clube só depois de maio. Ou maio. Porque quando termina o período que ele tem de contato com o Benfica, ele recebe seis milhões de euros lá. E ele tem um acordo com o Benfica. Enquanto ele não estiver trabalhando, ele recebe os salários do Benfica até o final do contrato. Nesta reunião que rolará, o Corinthians tentará dissolver essa ideia. Mudar a ideia do JJ. E ele assumiu o Corinthians de bate-pronto. O Corinthians tem pressa em definir o treinador. A presidência percebeu o erro cometido, né? Ao investir em Silvinho por mais de oito, nove meses. Percebeu que foi um tempo que nada se aproveitou. E diferente da situação do Camisa 9, que o Corinthians está atrás do mercado ainda. Mas o Corinthians vai com cautela. O Corinthians tem até abril no início da Libertadores para definir isso. Entende-se que não pode ter a mesma calma no quesito do treinador. Concorda, presidente? Concordo, concordo, presidente. E o Corinthians tem em JJ prioridade. É o primeiro nome da lista. Porém, precisa se definir rapidamente. Então, o Corinthians já tem o número, já está lá. O português já sabe dos valores. O maior entrave é quando assumir a equipe. Será que o JJ seria disposto a abrir mão de, vamos colocar, março, abril e maio, três meses de salários que ele ganha no Benfica para assumir o Corinthians antes do amanhã? E iniciar o trabalho? Essa é a pergunta. Ele tem uma sondagem da Arábia, mas parece que a família não se entusiasma em ir para o mundo Oriente Médio. Já é um homem de mais de 60 anos de idade também, que já tem uma situação financeira definida. Parece que isso também não está motivando muito o JJ. E ele quer desafios, ele quer brigar por títulos, ele quer construir história. Claro que o dinheiro pesa muito, mas convenhamos que o salário que o Corinthians está oferecendo também é um baita salário. Então, o maior entrave hoje da negociação Corinthians e JJ, pelo que eu entendi, não tem nem tantos valores, mas sim no quesito assumir a equipe. Mas essa informação, hoje tem essa reunião via videoconferência. Eu não sei o horário, não me passaram o horário. Espero que até a noite nós tenhamos aí mais informações, mas o número está lá. A proposta está na mão. O Corinthians já sabe, já tem um número, já sabe o que oferecer a JJ. E, do outro lado, já se tem noção da proposta corintiana, que será confeccionada hoje, pelo que eu entendi. Olha, esse milhão e oitocentos eu vou te pagar assim, assado, cozido. E o oferecimento do Corinthians é um contrato de médio a longo prazo, que daria algo durante dois a três anos de contrato. A priori, a princípio serão três anos, parece que chamou a atenção do Jorge Jesus, mas o Corinthians gostaria de fazer um contrato até o final do mandato do Duílio. Seria 31 de dezembro de 2023. É um ano e meio. Mas nada que não possa ser estendido e se fechar em três anos. Que aí iria até o final de 2024. Essa é a informação, tá? Está contratado, Marcão? Vai gravar? Não, não está contratado. Acho difícil a gente chegar e falar que já é treinador do Corinthians. Está ok? A prioridade é ele. Ele é o número um da lista. É o number one, né? Só se não houver realmente acordo, o Corinthians partirá para o segundo nome da lista do Timão. Está certo? Proposta ótima. Eu só tenho um medo do Corinthians não fechar com o Jorge Jesus e inflacionar o pedido de outros treinadores. Porque vamos falar, se tinha um milhão e de cento por Jorge Jesus, eu quero um milhão e meio, eu quero um milhão e duzentos. É um exemplo que ocorreu com o Renato Gaúcho, né? Por isso eu falei, se eu for novecentos mil, eu falei, se eu pagava o hotel para ele dormir, enfim, N vantagens, contratos de um ano e meio, e não fechou, aí o Aguirre chegou e falou, eu quero oitocentos. Eu tinha novecentos para dar para o Renato, eu dou oitocentos para mim. Então, esse risco nós corremos. Mas é um risco que vale a pena correr em relação ao treinador, que eu acho que nesse momento seria o cara que chegaria impondo respeito a esse elenco e trabalhando muito. e eu acredito que com 30 dias veríamos uma nova equipe do Corinthians em campo. JJ, proposta na mão, reunião marcada. E aí, fiel, o que vocês acham? O presidente está certo? Deixe sua opinião. Tamo junto. Vai, Corinthians! E se inscreva no canal, hein?